Viajando para Eichenwald Prepare-se para atacar A justiça será feita Eu vou recuperar a armadura do meu mestre 5, 4, 3, 2, 1 Começando o ataque Capture o objetivo Avance, meus amigos! Preciso de cura Você está com uma batalha Vamos! Torre inimiga adiante Isso! Torre inimiga destruída Agora você está com o próximo Estou tomando o objetivo Reforçem suas posições Estou tomando o objetivo Estou tomando o objetivo Sinta o medo do martelo Objetivo A Captura Escolt a carga Agrupem-se aqui Veja o bradinho Morram, morram, morram Ainda vivo Morram, 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 morram Mocion, morram, 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 morram Eince a veja их ouro Carre Guarda Cura Arte A carga é venial. Sim, o inimigo adiante. Meu supremo está pronto. Devo levar a carga para um seguro antes de aparecer o destino. Torre inimigo adiante. Isso! Torre inimigo destruída! Pode promessá-lo! É só isso! Estou transportando a carga! Venha-se! Senta o pedo do martelo! Todos os sistemas são... O inimigo destruída! Recibe! Branco atirador! Cuidado! Cuidado! Espequeciam-se! Estou transportando a carga! A morte se aproxima! Atrás de você! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 Não, não, não.